Coração tá gelado, a maldade na mente, vários falam a verdade, mas tu gosta de quem mente o certo te sufoca, o prazer tá no erro, tu não consegue me esquecer, isso te causa um desespero, não sou Jorge Matheus, pra ser cegar, vivo naquele fim, é o que é Vitor Moraes, caralho, é o que é Vitor Moraes, caralho, é o que é Vitor Moraes, caralho que o Denis tá fácil, BH tá fácil, que o pai tá fácil Agora ela tá ligada Agora ela tá ligada Coração tá gelado, a maldade na mente, vários falam a verdade, mas tu gosta de quem mente o certo te sufoca, o prazer tá no erro, tu não consegue me esquecer, isso te causa um desespero, não sou Jorge Matheus, pra ser cegar, vivo naquele fim, é o que é Vitor Moraes, caralho, é o que é Vitor Moraes, caralho É o que é Vitor Moraes, caralho Moraes, caralho, é o que é Vitor Moraes, caralho, é o que é Vitor Moraes, caralho Agora ela tá ligada Digo DJ do baile na cama Me empurrar com raiva Agora ela tá ligada Digo DJ do baile na cama Me empurrar com raiva Mipuha por Haifa Mipuha por Haifa